Muito bem, esta é a Canon EOS Rebel T7, a câmera de entrada para o mercado profissional da Canon. Hoje nós vamos falar muito dessa gracinha aqui, que tem uma super qualidade profissional para você que está migrando aí do celular e precisa fazer fotos com qualidade, fotos em RAW mais JPEG com extrema qualidade, é essa aqui, porque dentre outras coisas que caracterizam uma câmera profissional, você pode trocar de lentes, isso é extremamente importante, ela aceita lentes no padrão EF, ela tem um sensor de 24.1 megapixels e um processador da Canon, o Digic D4+, justamente para trabalhar com este processador aqui e atribuir a melhor qualidade profissional para suas fotos e também faz vidro. Nós vamos explorar todos os botões, para quem não conhece a câmera, quem está pretendendo adquirir, vamos explorar totalmente, né? Ela tem essa embocadora EF e aceita lentes EF e EFS, tá? Olha, essa aqui é uma EFS, tá? Quadradinho com quadradinho aqui e o pontinho vermelho são para as lentes full frame, então ela aceita os dois padrões. Ela grava em RAW até 3 fotos por segundo e em JPEG chega a disparar até 150 fotos em sequência, né? Vamos dar uma passeada aí nesse hardware dela. Primeiro, vamos ver aqui a parte de cima da câmera. Olha só, aqui é o disparador, como toda a Canon, né? Posicionado aqui, o disparo da sua foto. Aqui eu tenho um dial que ele é, ao mesmo tempo, ele serve para controlar tanto o shutter como o diafragma. Este outro botãozinho aqui, ó, é para ativar, ela tem um flash pop-up. Você está iniciando na área, você não precisa de cara investir num flash externo, ó. Ela já tem esse flash pop-up que vai te ajudar em muito nas suas fotografias. Você tem aqui um botãozinho de on e off, um dial de configuração, né? E tem todas as posições aqui, tanto de foto como vídeo e todas as posições aqui de exposição. AV, TV, P, esse A+, que é muito legal, até chegar em vídeo. Então, aqui eu tenho o espaço aqui da bateria, tá? Cartão junto aqui, um cartão normal, SD normal, aqui, para você fixar aí, né? Nessa parte aqui, você tem uma entrada aqui para disparador, né? Para controle de disparador de flash. Você tem uma USB e tem uma HDMI. Então, começando aqui por esse ótico viewfinder aqui, que é por onde você bota o olho aqui, visualiza a sua foto, né? Visualiza o seu objetivo. E aí tem aqui, ó, esse botão lateral controla a dioptria. Que, especialmente para você que usa óculos, você acerta a visualização de acordo com o grau do seu óculos, né? Esse aqui é um botão que serve tanto para gravar, como para mudar a visualização aqui para viewfinder e LCD. Eu mostrei um dial. Por definição, ele controla a velocidade do obturador. Porém, tem um outro botãozinho aqui, que é esse AV mais menos e lixeirinha, que, quando eu pressiono, ó, ele vai aqui, ó, ó, como ele está pulando daqui para cá, para você controlar a abertura. Esse botãozinho aqui é um botão quick, é um botão shortcut. Essa câmera, como ela não é touch, ela tem uns atalhos muito interessantes, ó. Quando você pressiona aqui, especialmente para quem trabalha tudo em manual, é que você pode mexer totalmente no triângulo de exposição. E, para você que não tem esse conceito de triângulo de exposição, eu lembro que temos no nosso site um vídeo explicando em detalhes esses conceitos. Quando eu vou no quick aqui, me permite acessar, ó, qualquer, ó, no quick e nas setinhas aqui, acessar mais rapidamente todos os itens de configuração manual. Esse aqui é um botãozinho display, ó, você habilita e desabilita a visualização aqui, especialmente para economizar bateria. Aqui, ó, nesse quadrante todo aqui, eu tenho botão ISO, tá, ó, ela está em automático, ó, agora, através do dial aqui, selecionando, ó, autofocus, ó, ele tem três opções. One shot, para você que trabalha com foto e o teu objetivo está parado, é one shot, tá? E, se o seu objetivo anda muito, né, se está muito em movimento, você pode colocar em AI Servo. WB, ó, White Balance. Então, eu tenho todo o menu aqui de White Balance, inclusive esse aqui, que é o personalizado, quando a gente efetivamente bate o branco da câmera. Mais uma vez, no nosso canal, tem um vídeo dedicado falando somente de bater branco, qual é o procedimento correto de bater branco, com uma luz de 5.200, luz do dia, e sombra, por incrível que pareça, a temperatura Kelvin é maior do que luz de dia, ó, está aqui 7.000, tungstênio, fluorescente, quando você usa flash e o nosso personalizado. Este outro botão aqui, ó, cuida do modo de disparo, um só, são disparos contínuos, vai depender se você está gravando em RAW ou se você está apenas em JPEG. Se você estiver em RAW, ela faz 3 disparos por segundo. No Photoshop, no Lightroom, você pode gravar em JPEG e aí ela grava sequencialmente, aí ela vai dar até 150 fotos. Aqui um temporizador, ó, de 10 segundos, temporizador para 2 segundos, e um temporizador contínuo que você fala aqui, de quantos em quantos segundos você quer que ele faça o disparo. Aqui, botão 7, a gente sempre seleciona. Aqui eu tenho um botão de menu, aqui é um botão de play, para assistir suas fotos, vídeos, etc. Aqui, ó, eu tenho o botão Wi-Fi, quando ele estiver ativo, ele vai ficar aceso aqui, tá? E essa câmera você consegue transferir suas fotos para o seu celular. Eu tenho dois botões importantíssimos aqui, ó. Essa lupinha, ela mostra a seleção de pontos de foco. Você seleciona, ó, deixa em seleção manual, em que ponto, em qual ponto dos 9 você faz, ou se deixar em seleção automática. E aqui eu tenho um pequeno zoom, analisar fotos, etc. Vamos ver um pouquinho de menu agora? Essa câmera, nós vamos ver todos os menus, né? Isso a gente vê num treinamento, mas vamos ver as partes que eu, sei lá, considero interessantes aqui, ó, principais. Primeiro, isso é primordial, qualidade de imagem. Você tá com, ó, 24 megas, ó, qualidade 6.000 por 400, 24 megas, 600 por 400, 11 megas. E aqui, ó, aqui é RAW, tá, ó, em RAW, e mais JPEG. E aqui, qualidade de imagem totalmente RAW. Ó, aviso sonoro. Isso aqui eu acho muito, muito legal. Sempre deixe ativado esse aviso sonoro, porque a câmera te mostra, através de um bip, quando ela chega em foco. E isso vale, inclusive, se você estiver trabalhando em autofoco ou foco manual. Saiba você que a sua câmera T7, ela tem essa lente 18-55, ela trabalha tanto em modo automático como em modo manual. Você tem aqui, ó, tanto autofoco como manual. Esse sinal sonoro indica que ela achou o foco. E aí faz a foto. Soltar obturador sem cartão. Redução de olhos vermelhos, ó, é legal deixar sempre ativo, especialmente quando você trabalhar com flash. Controle do flash, olha só, o disparo do flash, ó, tá ativado, tá? Algumas definições do flash interno. Compensação de exposição, tá? Aqui é a abrangência do flash, ó, mais ou menos. Vamos otimizar luz automática, tá? Desativa, baixa, normal e alta. Aqui, WB personalizado. Mais uma vez, a gente tem um vídeo falando de como usar. Nesse terceiro menu aqui, o que eu gosto de mostrar nele, ó, esse ISO automático. Configura qual é o máximo de ISO, né, que você permite mesmo nos modos automáticos. Essa câmera, ela vai de ISO 100 a 6.400 e é expansível até 12.600. Tem os dois lados aqui, você limitar o máximo, é quando ela, mesmo que ela esteja em automático, ela não vai aumentar a ISO além do que você estipulou aqui. O lado ruim, né, é que você pode necessitar de uma ISO maior. Especialmente quando você estiver trabalhando em manual, você pode encontrar situações em que você tem que registrar, não importa a qualidade, porque uma ISO muito alta gera muito ruído. Disp visual direto refere-se a esse botãozinho aqui, tá? Quando ele está ativo, você consegue colocar a visualização aqui, tira do viewfinder aqui para o display. Agora, se você, cuidado, se você desativar isso, esse botão, ele vai perder a função. Você pode pensar até que ela tem, que já está com algum defeito, ó. Pode deixar ele ativo, que ele vai ser mais útil para você. Método de autofocus, pode deixar ele em modo rápido. Visualização de grelha, regra dos terços, ó, por exemplo. Você tem aqui, ó, a grelha, o aspecto, aspecto de ratio aqui, que foi traduzido como rácio de aspecto. Legal. Deixa em 3x2, vamos pular já para cá. Desligamento automático, 30 segundos. Eu vou deixar aqui em 2 minutos. Rotação alto aqui, especialmente quando você ligar essa câmera junto aí do software, né, com o computador. Formatar cartão, isso é importantíssimo, tá? É neste menu aqui. Aqui, configuração da numeração de arquivos, se vai ser contínua, se vai reiniciar automaticamente ou manualmente. Selecionar pasta dentro do seu cartão. E esse aqui é bacana, ó, cor do ecrã. Eu gosto do 2. Olha que bonitinho, ó. Olha, nesse outro menu aqui, o importante é o idioma, tá? Eu já passei aqui para português, mas ela tem uma grande variedade. Isso aqui é a limpeza do espelho para limpar o sensor. Aquela limpeza, né, aquela manutenção de sensor, de vez em quando você pode fazer. Esse último menu aqui, também acho interessantíssimo, que é um menu de atalho, né? Então, tudo que você seleciona aqui, ó, você pode, ele vai te aparecer de uma forma mais fácil, tá? Por exemplo, aqui, ó, vou deixar aqui esse aviso sonoro, tá? Ok. Tá, vamos lá. Olha só, tá? Definições de menu, já apareceu aqui, ó, o aviso sonoro, tá? E assim por diante, você pode acrescentar opções principais aí para você, como um atalho. Essa foi a T7, que aproveito para falar que ela é exatamente igual a T7+, tá? O que diferencia T7 e T7+, é apenas um e um único detalhe, que é aqui da sapata. A T7+, ela tem um pino aqui, que serve para encaixar em mais flashes, enquanto essa aqui não tem esse pino central e alguns flashes podem não funcionar aqui. Então, claro que se for flash novo, você já vai comprar para o padrão dessa câmera. Então, a única diferença entre T7 e T7+, é este detalhe da sapata. Esse foi o nosso review da Canon T7, válido para a T7+. Te vejo na próxima.